Chegamos, então, ao ponto em que podemos falar do argumento de Prócol para a proposição de que há, de fato, uma causa primária, uma origem de todas as coisas e que essa origem é idêntico a o que ele chama a união ou o valor. Eu vou explicar aqui duas proposições dos seus elementos da teologia onde ele defende esse argumento. Proposição 11, que diz que todos os seres avançam a partir de uma única causa, a causa primária. E a proposição 12, que fala que o valor é a origem e causa primaríssima de todos os seres. Eu vou explicar cada um por sua vez e daí no final teremos um argumento. Então, próprio argumento para a proposição 11, todos os seres avançam a partir de uma única causa primária por meio de um argumento disjuntivo. Ou seja, ele diz que há tais alternativas possíveis e ele vai mostrar que todas as alternativas menos a que ele busca não são possíveis. Agora, quais são as alternativas? Ele diz que ou não há causas, ou as causas formam um círculo, ou seja, não há uma primeira causa porque as causas formam um círculo, ou não há uma primeira causa ou causa primária porque as causas vão ao infinito, ou por fim há uma causa primária. Isso talvez lembre pessoas do chamado trilemante e agripa, que é justamente as três possibilidades com relação à fundamentação do conhecimento, ou os fundamentos vão em círculo, ou vão ao infinito, ou se fundamentam terminam em uma primeira razão, em um primeiro fundamento. É bem interessante que próclo inclua aqui a possibilidade de que não haja causas. Você acharia que se você está buscando uma causa primária, você está já supondo que há causas. Como que isso é uma questão? Isso, na verdade, é mais um indício que o que interessa próclo aqui não é simplesmente uma primeira causa. Não é que há causas, ele está procurando a primeira na série das causas. Ele está buscando a causa primária, que vimos que é a causa que, ou a coisa, a existência que fundamenta a causalidade. Dela, todas as outras causas dependem, da mesma maneira que todas as coisas que são saudáveis, dependem para serem saudáveis da saúde dos seres vivos. que só por causa que existe essa coisa chamada saúde, em primeiro lugar, que daí exercícios, atividades, comidas, bebidas, são saudáveis ou não. Também, menos ou menos, só porque há essa primeira causa que o possível falar é a causalidade, de qualquer forma. Ora, se uma tal causa primária está faltando, daí de fato não há causas. Então, essa é a primeira possibilidade, e ele refuta isso por meio de um argumento a posteriori. Ele diz, olha, há várias relações que explicamos só como relações causais. Quando uma coisa age sobre outra, quando uma coisa aperfeiçoa outra, quando uma coisa ordena outra, ele dá vários exemplos. Então, ele diz, tudo são exemplos de relações causais. Então, existe causalidade, existe essa coisa, e é preciso, então, buscar o fundamento dela. A segunda é a possibilidade que as causas formam um círculo. Ou seja, as coisas têm causas, mas talvez não haja uma causa primária que seja o foco de toda causalidade. Talvez toda causalidade dependa de outra, dependa de outra, dependa de outra, e nenhuma coisa está livre de ter causa. E é interessante que quando ele formula isso, as causas formam um círculo, no texto ele diz, pois todas as coisas são limitadas. Isso é curioso porque, no fundo, Troco é alguém que acha que eles são limitados. Existe uma causa primária, todas as coisas eternas são em número finito, e até mesmo as coisas que não são eternas, elas se susservam no tempo, e o tempo é infinito, mas quando, se formos pegar uma, como se fosse uma imagem do mundo em um dado momento, você só vai ter uma quantidade infinita de coisas. Haveram coisas ali que são infinitamente divisíveis, mas não infinitamente divididas, não é um atomista. Então, ele também acha, em certo sentido, que as coisas são limitadas. Então, como que ele acha que isso é algo próprio dessa posição que ele rejeita, que as causas formam um círculo? Eu imagino que o problema aqui seja a ideia de que todas as coisas são condicionadas, são limitadas não apenas no sentido de ter um número finito, como vai ter num círculo de causas, mas elas são limitadas no sentido de que toda coisa é dependente de outra, que ela também é uma coisa causada, uma coisa condicionada. Em nenhum momento há algo incondicionado. Isso quer dizer, então, que em nenhum momento você vai ter algo que simplesmente existe. Tudo vai existir sob condição de outra coisa. E assim você vê que nesse esquema causal, a própria ideia de causalidade é um pouco limitada. Porque não é a ideia de que você dá existência a alguma coisa e ponto final. Essa coisa existe. Pois até mesmo quando você tem um esquema como o Proco, em que você tem vários níveis de causalidade, então tem um artesão que vem e faz da madeira uma cadeira. E a madeira, por sua vez, tem outras causas. E por aí vai. Mas ultimamente, quando a cadeira é produzida, ela está lá, ela existe. Por que ultimamente essa cadeia de causas para? Ela para em algo que simplesmente dá existência e ponto final. Dá um caráter absoluto às coisas. Mas se as causas forem em círculo, você nunca vai ter essa coisa que simplesmente dá existência. Você sempre vai ter algo que dá existência sob condição de outra coisa. sob uma certa perspectiva, sob efeito de alguma coisa. Então, isso talvez seja o principal problema dessa posição para o Proco. Essa ideia de que não há nada incondicionado, segundo ela. E ora, a ideia que as causas formam um círculo, ele rejeita por causa da proposição 7, que vimos em alguns vídeos atrás. Que é a ideia de que toda causa é superior aos seus efeitos. Ora, se as causas formam um círculo fechado, daí uma coisa vai ser superior a ela mesma. O que, para o Proco, resulta em um absurdo. Então, ele passa para a terceira possibilidade, que as causas vão ao infinito. Agora, aqui, de novo, isso vai ser uma posição que ele vai rejeitar. e nós vemos que aqui ainda temos esse problema que você nunca tem uma fonte de incondicionalidade. De certa forma, há uma fonte de incondicionalidade, de infinitude. As coisas não são finitas. Por quê? Porque a série vai até o infinito. Mas não há nenhuma causa que por ela mesma vai ser infinita. Toda causa é finita e está a uma distância finita de qualquer efeito. Proclo põe nisso de maneira dizendo que aquilo que é infinito é inconhecível e se as causas vão ao infinito, então nada vai ser cognoscível. E uma última observação que podemos fazer a respeito, também na linha da causalidade primária de Proclo, é que se há uma cadeia infinita de causas e há algo comum entre todas essas causas, então você vai ter que, na realidade, ter alguma coisa primária que vai juntar todas essas causas enquanto causas. O que garante que sempre há outra causa? Falando de outro modo. Então, por essas razões, o Proclo rejeita a ideia que as causas vão ao infinito. Ou seja, as causas precisam chegar num ponto incondicionado que não é determinado por outras causas, mas... e tem que ser uma única causa que é incondicionada, não pode ser simplesmente uma série infinita delas. Assim, a gente tem a condição que há uma causa primária. Vamos agora falar do próximo passo, que é a identificação dessa causa primária com o valor, que já vimos que é o modo como ele fala do Divino. Então, para provar a proposição 12, o Proclo toma um caminho diverso. A proposição é o valor é a origem e causa primaríssima de todas as coisas. Por que primaríssimo? Bem, porque há várias coisas primárias, possível dizer, em Proclo. Por exemplo, cada uma das formas é primária. O que é o cavalo primário? É a forma de cavalo. O que é o ser humano primário? É a forma de ser humano, que é a beleza primária. É a beleza conhecida em nossa atividade intelectual. É a beleza primária. Mas a primeira causa é primaríssima. Entre todas as coisas primárias, é a coisa mais primária. Então, o valor é a origem e causa primaríssima de todas as coisas. Ele vai provar isso por meio de um argumento de uma relação ao absurdo. Ele vai dizer, vamos dizer que exista algo que seja superior ao valor. Vamos chamar ele de sagrado. Isso é uma palavra que eu dou. E daí, vamos dizer que é um caso superior ao valor. Agora, vamos considerar que o sagrado e o valor estão agindo sobre uma mesma coisa. Ora, o valor, todas as coisas desejam valor, já falamos disso, que para cada coisa ela tem o seu valor, a sua norma interna. Então, podemos pegar qualquer coisa e o sagrado vai agir nela. Como sagrado, então, quando podemos pegar qualquer coisa e o valor vai agir nela, ela vai incorporar o valor de alguma maneira e como sagrado, no caso superior, ela tem uma extensão maior, isso quer dizer, então, que ele vai agir sobre qualquer coisa que o valor age. Então, essa coisa vai ser afetada tanto pelo sagrado quanto pelo valor. ou seja, se o sagrado é mais potente que o valor, o que ele vai dar para a coisa vai ser maior, vai ser superior àquilo. Tanto a coisa vai receber do valor o seu valor, o que ela incorpora o valor, e o sagrado vai receber, vai dar para a coisa o que ela tem de sagrado. E daí, na coisa, nós vamos dizer que o sagrado é superior ao valor. O sagrado tem que dar algo superior, se ele é uma causa superior. Agora, mas o que é ser superior? Segundo o próprio, ser superior é simplesmente ter mais valor. o valor é simplesmente a medida de superioridade para uma coisa. E nós podemos ver isso no caso do no caso de um ser humano, por exemplo. O o que é ser superior em termos de um ser humano? O que é ser inferior? É simplesmente uma coisa, uma questão de ter mais ou menos? Não. Você pode ter demais gordura, você pode ter demais sal no seu sangue. Você pode ter demais coisas na sua mente na hora que você tentar se exprimir. Você pode ter de menos. O que é que nos permite julgar em cada coisa o que é de mais e o que é de menos? É justamente o que chamamos o valor do ser humano. Aquilo que é bom para o ser humano, a sua norma interna, que é o valor do ser humano, o que ele busca, o que lhe dá valor, é aquilo que diz, o que o torna melhor ou pior. Então, ser superior é sempre ter mais valor, ser mais conforme ao valor. Ora, se isso for o caso, então, vai ser o valor mesmo que vai julgar se essa coisa além do valor, o sagrado, por exemplo, é algo mais importante ou algo superior ao valor. Então, temos aqui um absurdo. A coisa superior ao valor teria que ser mais valor que o valor ele mesmo. E assim, mostra que você não pode ter essa outra coisa. Ou, se você for ter algo que é superior ao valor, ele vai ter que ser idêntico ao valor. E assim, ele argumenta, então, que o valor é, de fato, a origem e causa primunística de todas as coisas, porque ele é o que em cada coisa determina superioridade e inferioridade. E como toda causa é superior aos seus efeitos, então, isso quer dizer que toda a causalidade depende do valor. O conceito de valor está embutido na ideia de causalidade. E por isso que o valor é a origem e causa primaríssima de todas as coisas. E com isso, chegamos, então, ao que seria, por assim dizer, a prova da existência de Deus de Prócol. O valor, a união, a causa primária, ela não é bem um Deus. Como vimos, tem vários deuses. E nós vamos entrar, no próximo vídeo, eu vou explicar o chamado paradoxo da origem primária. Foi um paradoxo desenvolvido por Damácio e vamos ver como que Prócol responde a ele e daí nós vamos poder entrar na questão de se esse sistema no fundo, no fundo, ele tem um Deus no topo ou tem vários deuses, como que isso funciona, como que o politeísmo é articulado em Prócol. o 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